Oi gente, tudo bem? Gente, hoje eu vim mostrar pra vocês várias comprinhas da Avon São muitas coisas, mas tem coisa aqui que é pra revenda, tá gente? Então algumas não vai poder nem abrir Mas as que for minha eu já vou mostrando Comprei o novo, lógico Love You da Avon Queria abrir junto com vocês, ó E a partir desse momento Vai estar feio aqui Gente, me sigam lá no Instagram Viu, Jack Santos, com dois S no final Eu adoro pra ver esse frasco de perto Nossa, que bonito Gente, olha que bonito Lindo, né? Aí ele tem aqui e aqui, ó Nossa, muito bonito, muito bonito mesmo A tampa parece que é bem focinha Aí eu tenho fita plativa, mãe Ai, gostoso Ai, é muito gostoso Adocicado, bem levinho Bem levinho mesmo Tipo o Gio Malone, assim Só que não tem nada a ver com o Gio Malone o cheiro É tipo como se fosse um Gio Malone mais frutas vermelhas Gente, que frasco lindo, hein? Amei É 100ml? 75 Lá vem Avon que eu nunca coloco 100ml Enfim Ele tá aqui, tá aqui, ó Escrita aqui, ó Para mulheres únicas como você Uma fragrância para apreciar sua extraordinária história de amor Love You Conto com exclusividade a cor de frisom O que é a cor de frisom? Alguém sabe? É uma combinação de néctar de framboesa Com pétalas de rosa e madeira cachimia Gente, é isso mesmo É framboesa e a pétala de rosa que dá pra sentir Ele é comum? Ele é comum Mas ele é muito cheiroso Ele é muito dia a dia Muito fácil de usar Eu pelo menos achei delicioso o cheiro Delicioso, delicioso Deixa eu pegar, dar um migué aqui Fazer um negócio assim Para poder fazer minha capa Enfim, pronto Aí eu também peguei esse sabonete Pra faraway Gente, eu não sabia que tinha Eu amo sabonete perfume Eu não sabia que tinha Eu fui e peguei Vamos ver se é cheiroso Olha, ele é roxo Aqui é rosa e ele é roxo Ele elasta Eu sou meio daltônico Mas não é Isso, não vai dar pra ver o cheiro Através do pacotinho Não vai perder o cheiro não Mas se eu abrir agora também Vai perder o cheiro, né? Mas quando for tomar banho Eu conto pra vocês E conto no store Ó, quem me acompanha no Instagram Vai ver em tempo real Quando eu usar E no vídeo de acabados dele Eu falo como é que eu achei o cheiro dele, tá? Comprei também Esses quatro desodorantes Comprei quatro Redutor de pelos Tá vendo? Redutor de pelos Max protection 72 horas Esses Aerosol Eu gosto de usar só em casa, tá? Porque não segura muito pra sair, não Clareador Invisible Pedi esses quatro Não para por aí, não, tá? Pera aí Pedi várias e várias amostrinhas Porque quem compra lá no Shopee comigo Eu sempre tento mandar Amostrinha E quando não vai nada É porque assim Não tinha nada mesmo Pra poder mandar no dia Mas eu sempre compro Estante de amostrinha Pra mandar pras minhas seguidoras Comprei Esse hidratante de banho Com enxágue Do Faraway Royale Nem sabia que tinha Tá lacrado Mas tá com o cheiro dele Aquela baunilha deliciosa Ah, eu adoro coisa de banho Eu amo coisa de banho Eu gosto muito mais Que hidratante de corpo Eu gosto de coisa de banho Vocês gostam? Ah, eu adoro Comprei Esse é do Faraway Royale E comprei esse sabonete Sabonete gel de limpeza corporal Do Faraway by Ones Gente, eu não sabia que tinha esse sabonete Delicinho Delicinho Aí pedi também Um shampoo por cabelo e corpo V de Victory Esse daqui eu acho que vou mandar de desapego Pra algum rapaz Comprar perfume masculino Esse daqui é um corretivo líquido Alto cobertura Com extrato de pepino Da Colortrend Só que a cor Eu não sei se vai ser Esse elemento no meu tom Eu nunca tinha visto que tinha corretivo dessa linha Não Pra mim era só a base Eu não cheguei a ver Tá vendo, gente? É que eu acho que vai ser escuro pra mim Será? Será? Parece que não vem cheio Tá vendo? Será que vai ser escuro? Será que vai ser Ah Não foi escuro, não Muito escuro, não Foi no meu tom Ai, que bom Deu um trem Esbranquiçado Aqui, né? Mas parece que foi no meu tom Esse tom aqui, ó É o 225N Gente, não compra o mesmo O número da base, tá? Porque base é um número Corretivo é outro número Lá é assim Na Avon, tá? Ó Aí eu peguei também Um sabonete de gel de limpeza 3 em 1 Limpa, hidrata e refresca Da linha Avon Care Que esse é novato Não tinha desse sabonete ainda Facial E a gente usa muito aqui em casa Eu e minha mãe A gente usa juntas, tá? Aí peguei Um Feitite Happy Bug Tá? Que, assim É pra prevenção É pra revenda Mas se a pessoa não for ficar Eu vou ficar pra mim Lógico Ele é uma delicinha, tá, gente? Ele vai na vibe do S&M Peguei outro Petite B Que é uma delícia Também pra revenda Também Mas se não o negócio Eu vou ficar pra mim também Porque eu adoro Que os meus acabaram É... Peguei Um por Blanca Charme Também Peguei Um Petite Libelli Libelli Tá vendo? Peguei Um por Blanca Noite Que é minha vida Isso aqui É Isso aqui Por Blanca Noite Delicioso Peguei Um 300km Super Sonic Também Peguei Um 300km Max Turbo Peguei Outro Surreal Dreams Tem que ter resenha Desses daqui, tá, gente? No canal Peguei Um Surreal Utopia Também Peguei Um V For Victory Que eu não tinha sentido Esse perfume ainda Tá? Tudo vai ficar na pré-venda Mas se em caso Ninguém compra Vou colocar pra mim E o Half Flowers Night Orchid Tá? Ó Também peguei Aí veio Um spray De cabelo Do Half Flowers Solar Narciso Que é uma delícia Mas esse aqui Como eu já tenho um Eu coloquei lá na Shopee Com preço bem em conta, tá? Então dá uma olhadinha lá Ih, tinha pegado Três brilhos da Bial Mas um eu dei pra uma amiga Que é o de framboesa E tem esse de morango E o de tutti frutti Que eu tô vendo Se eu vou ficar pra mim Se eu vou mandar Ou se eu vou vender Mas talvez eu mande Nos compridos apelos E ganhei Outro negocinho De fita fatia Tá vendo? Então foram essas, gente Gente, sobre a Minha infecção A médica disse Que parece que tá Bem controlada já Graças a Deus Mas só vai resolver mesmo Quando eu for no Infectologista E dermatologista Eu fiz a vaquinha No valor de R$1.500 A vaquinha ainda não caiu pra mim Porque demora uns dias E assim Eu acredito que vou ter Até mais gastos Mas eu vi que a vaquinha Por mais que já tenha Abaixo de 100% Quem quiser doar Ainda pode doar Ai, Jaqueline Eu não quero doar na vaquinha Porque tem que pôr os documentos Ou porque vai demorar Eu quero te emprestar De uma forma mais rápida Te ajudar Aí eu deixo meu Pix também Então eu vou deixar minha vaquinha E meu Pix aí pra vocês E eu vou mostrar mais ou menos Como é que tá agora Minha ferida, tá? Tentar não censurar Né, o YouTube Pera aí Aqui, ó Tá vendo? Tá bem seco Minha avó teve isso Só que ela teve que amputar E fazer enxerto Né? Aí Deus queira que eu não precise Tá bom? Mas é isso Espero muito que vocês tenham gostado Um beijo E até o próximo vídeo Tchau